O desafio para o 13 hoje é grande, mas torcedor que é torcedor não perde a esperança, não deixa de acreditar no time. Seu Alfredo, que tem a carteirinha de sócio do 13 há apenas 46 anos, é um dos apaixonados pelo galo. Um jogo honesto, um juiz honesto e ganha quem puder, né? Sei que é difícil para o 13, mas não é impossível, né? O senhor tem esperança aí do time chegar à final? Se Deus quiser, tem que a esperança é a última que morre. Após uma derrota por 2 a 0 no jogo de ida em João Pessoa, na última sexta-feira, o 13 enfrenta novamente o Botafogo na noite de hoje, no Amigão. E tem um desafio ainda maior para seguir para a final do campeonato paraibano, reverter essa vantagem da primeira partida. Celeste, o que é que o senhor está esperando para o jogo do 13 hoje? Que ganha, né? Que ganha o gol e que a gente vai para a final. No centro da cidade, encontramos 13 anos comentando sobre o que esperam do jogo e do time. Eles querem muito a vitória do 13 hoje, para que na final do Paraibano aconteça um clássico dos maiorais, entre 13 e Campinense. Aí vai ser mais difícil do que hoje, mas eu confio que o 13 chegue lá. Como não podem ir ao estádio por conta da pandemia da Covid-19, os torcedores vão acompanhar os lances dessa partida tão decisiva através da telinha da TV Itararé, levando para a casa das pessoas a emoção do futebol da Paraíba. Eu queria dar os parabéns à TV Itararé, que eu assisto lá em Natuba, lá no interior. E a transmissão, nota mil. O que não tem é bom para o cabal ver, para ficar sem casa, achei bom. É bom demais para todo mundo, para o desportista, principalmente aquele que não pode, né? Quando você está pagando ingresso, o negócio é caro, não é todo mundo que tem, mas está ótimo.